Oi pessoal! Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui com a Janete. A Janete é terapeuta coordenadora da nossa clínica. Ela já tá com a gente há algum tempo, há alguns anos, e se destacou muito nos treinamentos e foi convidada pra vir trabalhar e atender os nossos pequenos. Então eu confio absolutamente nela e ela teve uma ideia ótima. Ela usa muitos materiais visuais, muitos recursos visuais com as nossas crianças. E as crianças amam isso, né Janete? O que acontece é que elas têm mais previsibilidade, ficam mais organizadas, diminui a ansiedade. No livro O Reizinho Autista eu falo muito sobre esse assunto, porque é preventivo pra comportamentos disruptivos. É preventivo a criança se organizar e compreender, assim ela faz menos birras, ela se desregula menos e ela agride menos. Então conta um pouco pra gente o que você acha e por que você usa tanto imagens com os seus pequenos. A gente usa muito pista visual com as crianças autistas, porque assim elas conseguem compreender muito melhor do que a gente tá falando e aonde a gente quer chegar. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre previsibilidade de viagem. Viagens, sempre as mães me pedem dicas. Eu vou viajar, as crianças ficam desorganizadas com mudança de rotina. Às vezes, as pessoas, os pais, as famílias juntam um recurso durante um ano inteiro, pensando, mas ele vai gostar tanto quando a gente for pra esse lugar, pra praia ou pra esse lugar tão sonhado na família. Junta uma grana e fica na expectativa durante meses. Quando chega na hora a criança não quer sair de casa. Ou então dentro do carro. Se desorganiza. Ela entra dentro do carro, começa aquela desorganização, aquela birra, o pai não entende o que tá acontecendo. Então, a gente vai falar como. É, e quando chega no lugar, muitas vezes, os pais estão idealizando aquela viagem e acham que vai ser super legal pra criança. Criança detesta. Ela não entende, ela quer voltar pra rotina, ela quer voltar pra previsibilidade dela. Então, nós vamos preparar crianças pra viagens e também pra chegadas em outros lugares. Às vezes, não só em viagens, mas, por exemplo, vamos contar um pouquinho aqui como que é o nosso raciocínio nesse caso. É, num domingo você vai levar seu filho pra ir visitar o vovô. Aí você vai colocar ele dentro do carro, aí ele começa a ficar nervoso porque ele não sabe pra onde ele tá indo, o que tá acontecendo, mudou a rotina. Até a gente. Por exemplo, se você me coloca dentro de um carro e eu não sei onde eu vou chegar, eu fico desorganizada. Sim, se coloca no lugar da criança. Você não sabe quanto tempo, simplesmente te entucham ali dentro de um carro e vão andando, 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 andando. Pra onde eu tô indo, o que tá acontecendo. O que tá acontecendo, né? Nós adultos, nós conversamos o tempo todo entre nós. E explicamos, vamos passar lá na casa da minha mãe, nesse final de semana. Ah, mas tá, e que horas a gente sai? Que horas a gente volta? Quanto tempo vai levar pra chegar? E nós adultos nos organizamos com conversa. Como a criança com autismo tem uma menor atenção auditiva, uma menor atenção e interpretação do que nós estamos falando, nós temos que usar pistas visuais. Então vamos pra um exemplo prático. Como a Janete falou, nós vamos à casa do vovô no final de semana. Então nós vamos explicar pra criança, sentar, abaixar a altura dela e dizer, nós vamos para a casa do vovô. E vamos de carro. Nós vamos pegar o carro e ir até a casa do vovô. Então nós vamos andar de carro bastante, bastante, bastante até chegar no vovô. Vamos. Durante a viagem, conta como você faz, Janete, que eu acho super legal. E aí, durante a viagem, a gente vai falando. Por exemplo, a gente acabou de entrar no carro. Ó, acabamos de entrar no carro. Aí você sempre fala, quando chegar no número 4, é porque chegou na casa do vovô. E você sempre vai dando velcro pra criança, pra ela mesma colar. Velcro é o, nesse caso, né? Porque nós colocamos um velcro atrás das figuras pra grudar aqui. E uma coisa importante que muitos pais, às vezes, não percebem, é sempre legal trazer o contato visual. Você fala, agora, coloca o velcro. Muito bem. Número 2. Ó, quando chegar no número 4, a gente vai pra casa do vovô. Muito bem. Isso. E aí é importante a pessoa calcular o tempo dessa viagem. Exato. E dividir em, por exemplo, se demora uma hora pra chegar na casa do vovô, a cada 15 minutos, ela vai entregando o carrinho pra criança completar. Até chegar. É claro que a criança vai querer todos de uma vez. Porque daí ela coloca logo e ela acha que chega assim. Mas nós temos que explicar e habituar. Conforme a gente fizer isso, com consistência, pra vários lugares que nós formos, a criança começa a entender que leva um tempo. e a hora que estiver chegando na casa do vovô, coloca o último. Chegou na casa do vovô. Muito bem. E ele vê o vovô. E a gente também pode associar muito com o reloginho. Eu usava muito isso com um paciente meu. Porque no começo, algumas crianças vão ter muita dificuldade. Muitos pais vão falar, nossa, mas usei isso aqui e ele não entendeu nada. Começou a tirar, colar, tirar, colar. Claro. No começo não vai fazer muito sentido pra criança. Mas depois vai fazer esse sentido. Porque a gente vai usar um reloginho que quando chegar na casa do vovô, chegou, o reloginho vai tocar. A pita. Você associa um cronômetro. O cronômetro ajuda muito quando a criança quer ir embora de algum lugar ou não vê a hora de terminar uma atividade ou alguma coisa, você colocar o cronômetro. Só que o cronômetro, ele vai ali o tempo passando e a criança não tem noção ainda, algumas crianças pequenas, não tem noção de passagem do tempo. De números seguindo. E que quanto maior o número, mais tempo se passou. aqui é uma forma de trazer a passagem do tempo com pistas visuais, com informações visuais pra criança entender a passagem do tempo. Sempre vai associando o cronômetro. Aí, a pita é a hora que chegar e com o tempo você não vai mais precisar desse material. Exatamente. A intenção é não precisar depois. É, só o cronômetro vai bastar pra criança se organizar. E, realmente, às vezes no começo não vai fazer muito sentido, mas de tanto você usar, de tanto você repetir, a criança começa a associar e a entender essa lógica. E uma outra dica muito legal também, é, por exemplo, Ai, mas tá chegando no dois, mas ainda não chegou os cinco minutos que eu calculei. Você deixa próximo da criança. Aí a criança vai vendo. Ah, então faltam dois pra chegar no quatro. E aí a criança visualizar isso também, quando ela já tiver entendido que quando chegar no quatro, a viagem vai chegar, já vai chegar no seu destino, ela tem essa, perto dela, ela tem essa visão. É, previsibilidade no concreto. Previsibilidade no concreto, exatamente. Um outro uso pra isso, além de viagens, dá pra gente usar pra outras coisas. Por exemplo, a criança precisa ficar esperando uma coisa que ela não quer. Por exemplo, um programa na televisão acabar até começar o desenho dela. Ou precisa esperar o pai sair... Assistir o futebol. Assistir o futebol. Ou precisa esperar o tempo do dentista. Tudo que a criança precisa esperar, nós podemos pegar os personagens favoritos da criança e fazer a mesma coisa. Calcular ali mais ou menos o tempo que falta e ir pedindo pra ela colocar os personagens favoritos. E os personagens é muito legal porque a criança acha divertido. Porque aqui, por exemplo, a gente pegou o da Disney. Se os seus filhos gostarem. Galinha pintadinha. Galinha pintadinha. Aí você fala, escolhe o personagem. Qual você quer agora, né? Ó, quando chega... Sempre que você for colocar, você lembra, ó, que quando chegar no 4 é quando vai acabar a consulta na dentista, quando o papai vai terminar de ver o futebol. E ele vai adorando, ele vai vendo o personagem que ele gosta, fica até divertido, né? Uma coisa muito importante que você me falou antes da gente começar a gravação é que precisa cumprir. Exatamente. Não adianta você terminar e aí depois você preencheu todos os quadradinhos e aí depois você vai chamar as pessoas pra ir embora. Tem que ser imediato. É, acabou o futebol lá e... Ai, peraí, que falta o último gol. Não, então você não coloca no 4. Exatamente. Você espera chegar o último gol pra você colocar o 4, desligar a televisão e não dar o canal. Exatamente. Porque isso precisa fazer sentido pra criança. Precisa ser concreto. Precisa ser fiel. se é mais ou menos, nunca a criança vai acreditar em você. E não vai entender também. E nem acreditar no esquema. Porque cada hora é uma coisa. Poxa, chegou no 4 umas mil vezes e ele não desligou a televisão. A mamãe não saiu da consulta. Exatamente. Então a nossa palavra, o que nós dissemos e o que nós mostramos tem que ser fiel, verdadeiro e bem organizado. É, isso é bem importante. Isso é super importante. Esse tipo de material é muito importante pras crianças com autismo. Usem, abusem disso. não só pra crianças. Muita gente pergunta, mas só pra crianças não verbais? Não. Pra todas as crianças com autismo. Isso baixa a ansiedade. Isso organiza melhor a criança. Usem muito. Não subestimem o poder que tem um materialzinho concreto. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha pra mais pessoas terem acesso e poderem ajudar seus filhos. Dá um joinha e se inscreve no canal. Né, Já? Sim. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.